O que é isso? Isso, Luís, é bom saber que o espírito do Natal está contigo e que o partilhas com as tuas dez amigas. O Natal é isso, é partilha, é dar e receber. Mas quem é que fala? Tu sabes, Luís, o que eu não sei é como é que conseguiste dez. Pá, aqui entre nós, a garganta, muita. Este Natal é vezes dez. Fala-te em não pedir mais em dezembro. Em janeiro, a Vodafone devolve vezes dez. Houve o Natal. Vodafone.